A água empossada causa o que? Ele, o mardito do mosquito da dengue. Pois é. Não, e é chuva, lixo, né? Empossa, água, dengue. Aquela latinha de cerveja que você jogou lá, né? Aí vai empossando, aquele entulho que você deixou no quintal vai empossando. Mas já é possível, minha cara Mari, você comprar a vacina contra a dengue. Pois é. Quanto tá custando? Sabe quanto? Quanto? 300 reais. 300 reais. É uma questão de, como eu tava brincando há pouco, né? Pra quem está neste momento, né? Tá ali convalescendo da dengue, tá ali em casa, né? Só na base do suquinho, suco de inhame, suco de beterraba, o povo vai inventando um monte de suco, mas realmente diz que é muito bom esses dois sucos aí. Muito bom. É pra dengue. É hidratação, é gatorade, é soro, manda tudo isso. De repente, 300 reais você já gastou aí de gatorade, nesses sucos aí que você tá fazendo, né? Pra muita gente é caro, pra muita gente é barato. Mas trezentão, né? Trezentão, de repente você, né? Tem trezentão sobrando aí, com certeza vai já investir nisso aí. E vale lembrar que a dengue, se você for reincidente na dengue, cada vez que você pega a dengue... Ela vem pior, né? Ela vem pior. Então, vai ser possível você se vacinar na rede particular, média de 300 reais é o que vai custar mais a vacina, Mari. Vai demorar um pouquinho pra chegar até a população. Vai, vai demorar um pouquinho, Fernando. Mas é tudo que você falou, né? Depende também das prioridades. É saúde, a gente sabe que saúde é prioridade. Trezentão, gastamos, querendo ou não, com uma coisa ou outra e supérflua, vamos dizer assim. Se você colocar na ponta da caneta exatamente tudo que você gasta quando está com dengue, trezentos reais não sai muito caro. Pois é. Confira a reportagem. O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em março deste ano. A eficácia chega a 80% contra os quatro sorotipos da enfermidade. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade já contabiliza seis mortes causadas pela doença e mais de 1.600 casos confirmados. A exemplo da vacina contra a covid, que foi disponibilizada para a população de forma rápida, a da dengue deve demorar um pouco mais. A vacina contra a dengue ainda é considerada uma novidade. Não está disponível pelo Sistema Único de Saúde e também ainda não foi inserida no calendário nacional de vacinação. A imunização completa demora um ano e meio para acontecer. Em Três Lagoas, apenas alguns laboratórios particulares têm doses disponíveis. Segundo o enfermeiro Mário Borges Neto, a procura pela vacina está bem grande na cidade. A procura está bem ampla, muito telefonema, WhatsApp, porque os casos estão cada vez maiores em Três Lagoas e região também, não somente em Três Lagoas, e as pessoas estão cada vez mais preocupadas querendo se proteger. Ele explica ainda que já existem dois tipos de imunizante contra a dengue, mas só um deles está disponível para comercialização. A comercializada, ela abrange de 9 a 45 anos de idade. A não comercializada é de 4 a 60 anos. São feitas em três doses com intervalos de seis meses. E qual que é o valor? É R$ 300,00 a dose. Essa vacina só pode ser tomada se você já teve dengue. A nova não precisa, mas como a gente está falando, trabalhando com a antiga ainda, digamos assim, então você tem que ter tido a dengue para poder tomar a vacina. O infectologista Júlio Croda destaca a importância de comprovar que a pessoa já teve a doença para ser imunizado e comenta ainda sobre a sua eficácia. Isso é importante que faça uma sorologia, comprove a infecção no passado. Dessa forma, a pessoa está habilitada para fazer uso desse imunizante. Ela tem uma proteção extremamente elevada para as formas graves, principalmente hospitalização em óbito. Croda fala também sobre o outro imunizante que já foi aprovado pela Anvisa. Dentro de algumas semanas, meses, a outra vacina, que é dengue, essa não precisa ter comprovação de infecção prévia. Qualquer pessoa pode tomar, independente de ter tido dengue ou não, deverá estar disponível na maioria das clínicas privadas. Ainda não existe uma previsão da disponibilização dessas vacinas no Sistema Único de Saúde.